O desafio do carro elétrico não é conceber o carro, é viabilizar a venda do carro no Brasil, porque tu vai ver esses modelos que estão entrando agora, tudo de 160, 170 mil. Cara, isso aí é totalmente inviável para quem é de classe média, por exemplo. E um carro desse para se pagar demora muito tempo, para ter o retorno da sobra do combustível, ele demora muito tempo. E como é uma coisa recente, tu não tem noção do tipo de manutenção que tu vai ter, o custo, que isso vai surgir conforme o tempo. Eu sei que alguns carros, salvo engano, o E-Tron da Audi, tu tem ganho de 8 anos da bateria e a vida útil dela, se não me engano, cara, não sei se são 10 anos de bateria, 10 ou 15 anos que a bateria consegue durar. Só que depois disso é uma bateria, é como se fosse a bateria de um celular, ela perde a capacidade dela de poder recarregar, de poder manter a autonomia do carro por todo aquele tempo. E agora a gente vai saber ou não quanto que vai ser uma bateria dessa daqui a uns anos. O valor do carro, 800 mil e a bateria, 400 mil. Só não pode ser a mesma fábrica que faz a bateria do iPhone, né? Meu, a E-Tron vai aí, é muito massa, a autonomia. O cara vai até ali na padaria de carro ali e já acabou, né, cara? Acabou. Tem que viver conectado, né? É. Eu tive a oportunidade de andar no E-Tron e, cara, quando tu anda num carro elétrico, depois tu anda numa combustão, é totalmente diferente. Tu não... Barulho zero, né? Barulho zero e torque instantâneo. Então, tu acelerou na hora, cara, o carro já começa e vai embora, sabe? Tu não tem que esperar o motor encher, a turbina encher para poder, então, ter mais potência no carro, né? Tudo instantâneo. E tem um negócio que, não sei se é em todos, que ele aproveita ali o freio, né? Isso. Conforme tu vai usando mais o freio motor dele, vai freando, ele vai regenerando a energia. Isso. É pouca coisa, mas numa descida de uma serra já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Na beira Rio aqui também, tu freia o tempo inteiro. É, sem freio. Tu, 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 tu... Não sei se tu chegou a dirigir, mas tu conheceu alguns Tesla aí, né? Tu comentou. Eu conheci, cara. Eu tive a oportunidade de conhecer um Model 3, que esteve em uma concessionária aqui. E, cara, tudo que tu fala que as pessoas... Tudo que tu escuta, aliás, que as pessoas falam da Tesla, de que, cara, o carro é simplesmente uma loucura, não é nada parecido com alguma coisa que tu viu, é verdade. Tu entra dentro do carro, tu tem um cartão. Então, só para tu te aproximar com o cartão, o carro já está aberto. Para tu ligar, tu não tem como apertar um botão Start Stop. Ele sempre está ligado, digamos assim. Tu não consegue desligar o carro. Ele só está, tipo, hibernando ali. Ele só, tipo, é. Ele está, tipo, stand-by para, quando quiser, já poder ir ali. E a tela... Eu conheci o Model 3, que é o modelo mais de entrada, digamos assim, dele. Tem uma tela... Sem brincadeira, acho que tem 21 polegadas. É, tipo um iPad, assim, né? Gigante no meio da tela. Acoplado ali. E é só aquilo também. Não tem mais nada de painel, de rádio, de ar-condicionado. É a característica mais emblemática desse carro, que todo mundo lembra, é o... Só a telona grande ali. A telona grande. E ali tu tem tudo. Desde tu ver um vídeo no YouTube, um Netflix, jogar um jogo da própria multimídia nativa que tu tem, até mandar alguma coisa no WhatsApp e ver informações do carro. E o que é legal, o que é muito legal é que ele tem um ACC e a função do piloto automático de verdade. Então, tu coloca o destino na multimídia. Quando ele lê as faixas, ele vai te guiando certinho e faz curva sozinho, freia sozinho, acelera sozinho. Tudo bem, tem carros no Brasil que estão fazendo isso já. Só que esse carro, cara, é uma questão... Tu vê, assim, vídeos... Acho que ele foi pioneiro. Foi pioneiro nesse quesito. Mas tu vê, assim, cara, o carro fazer uma rotatória, fazer um retorno sozinho, cara. Pois, é incrível. É loucura, é muito legal. É um negócio que não dá para ter que conceber. Não dá para imaginar, assim, é. Só andando no carro para tu ver o funcionamento. E com certeza fazer isso a primeira vez deve dar medo, né? Meu Deus. Com certeza. Tipo, será que vai dar? Eu conheci o proprietário desse carro, ele explicou para mim, cara, no começo deu muito medo. Ele não queria tentar fazer, mas depois que tu faz uma vez, tu quer fazer de novo, de novo para ver até onde que vai. Pensa tu largar no piloto automático lá na estrada velha em Dael, lá que é só curva, é uma coisa meio louca. Nem tem faixa direito. Nem tem faixa direito. Mas é bem legal, cara. E aí tu teve um outro modelo, né? Que da Tesla, que tu viu? Foi, eu não cheguei, eu vi, assim, na rua, mas não cheguei a andar e tal, mas o outro que eu andei foi o E-Tron Day, na Audi, que também é bem parecido com a questão de potência, falando da Tesla, só que em questão de tecnologia dentro, cara, não se compara, é totalmente diferente. O Tesla é de outro mundo, cara. É outro mundo. O cara já começou assim, aí tá focado nisso, né? É, não precisa. A gente ainda trabalha com... Ele sempre faz as coisas, o Elon Musk sempre faz coisas muito fora da curva, cara. Ele sempre tenta ser muito fora. É muito legal. Ele sempre faz as coisas. Legenda Adriana Zanotto